Ó, setor de cama, mês e banho, você encontra também aqui na ChicCenter pra economizar muito. Vamos falar de toalha de rosto, tem várias cores pra você aqui, não pode faltar toalha de rosto. A partir de R$ 4,99, muito barato. Tem também toalha de banho, várias cores, a partir de R$ 9,99. E a toalha de personagem aí pro seu filho, pra sua filha, a partir de R$ 24,99. Aproveita, são 11 lojas, tô gravando aqui no Largo 13 de Maio, 496 Coração de Santo Amaro, 56872353, qualidade, variedade, preço baixo. É aqui na ChicCenter, o IP Mercado da Moda. Vem com toda a família.